Muitas vezes, aliás, acho que toda vez que eu posto alguma coisa, seja uma foto de um armário bonito, seja uma dobra, seja um produto organizador, seja uma dica mais assim pra você mudar a sua vida com organização, sabe? Seja alguma coisa sobre Tralha, sempre vem um monte de comentário legal, porque afinal vocês são incríveis, né? E a maioria sempre aproveita, mas sempre tem uma galerinha, né? Um pessoal do mimimi que gosta de ficar lá assim, ai que pena, poxa, ai eu não tenho dinheiro pra comprar isso, ai eu não sei fazer isso. Ó, ai já, ó vida. Ó, vou usar e pare de lamentar-se. Ó vida, ó céu, sabe? Lembra aquele desenho, né? Que tinha, acho que era uma raposinha, né? Que falava, ó vida, ó céu, né? Então, assim, sempre tem uma galera que tá lá meio que se lamentando, né? E eu acho que, assim, a gente precisa mudar isso. Precisamos mudar esse estado de lamentação, sabe? Esse estado de reclamação para tudo, né? Porque eu sei que não são só nas coisas que eu posto, assim, a maioria das pessoas que fazem isso estão, assim, ao redor da internet, né? Em todos os lugares. É, o que que vocês acham, assim, que vocês, se você parar pra pensar hoje, né? O que que você acha que você mais reclama na tua vida? Porque não tem jeito, gente. Todos nós reclamamos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Por mais que a gente tente ser mais pra frente, mais altruísta, chega uma hora que alguém dá uma buzinada, atravessada no trânsito pra você, chega uma hora que você, no final do dia, já tá com os cabelos em pé, você começa a reclamar, né? Então, pra isso, a gente tem que estar sempre se trabalhando para não reclamar. Então, me digam aí, o que que vocês costumam mais reclamar? É, eu acho que a gente precisa mudar esse estado, sabe? É, muitas vezes também pra começar a organizar a nossa vida, né? Porque senão a gente fica, ao invés de a gente achar uma solução pras coisas, ao invés de a gente achar uma alternativa, a gente fica procurando desculpas, né? A gente fica inventando desculpas pra poder não fazer aquilo, ou pra dizer que não podemos fazer aquilo, sabe? As desculpas, muitas vezes, são para os outros, mas muitas vezes são pra gente também, a gente inventa uma desculpa pra gente. Muitas vezes, né, a gente gasta tempo, tempo, pensamento, a gente gasta o nosso precioso tempo reclamando de alguma coisa. Enquanto a gente podia estar usando aquele mesmo tempo pra poder estar fazendo alguma coisa, pra poder achar uma solução pra aquele caso, pra aquele problema, pra aquilo, né? Ao invés de gastar tempo reclamando, a gente gasta tempo pensando numa solução, entendeu? Esse é o caminho. Normalmente, quando a gente começa a reclamar e tudo mais, a gente começa a inventar desculpas, né? Desculpas pra gente, desculpas pros outros, entendeu? E aí, quando a gente inventa desculpas, a gente logo inventa desculpas quando não se organizar também, né? A gente logo fala, não, o que eu mais vejo, ó, é as pessoas comentando, ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho como comprar produto organizador. Ah, porque eu não tenho tempo. Essa do tempo é batata. Todo mundo fala, não, porque eu não tenho tempo. É, eu nunca vou aprender a me organizar. E aí, a pessoa já tá proclamando isso, né? Ela já tá colocando pra fora da boca dela. Eu nunca vou aprender a me organizar. Ponto. Realmente, nunca vai mesmo. Nunca vai. Nunca vai se organizar. Porque se você já tá falando isso, já tá colocando da sua boca pra fora, você pode até pensar, mas, ó, não fala não, tá? Deixa ali dentro e fala, não, isso é mentira que eu tô me falando. Eu vou conseguir sim, tá? Eu nunca vou conseguir colocar minha casa em ordem. Não fala isso. Não bota pra fora, tá? Fala o contrário. Fala, eu vou conseguir. Faça isso, sabe? Use o que você tem hoje. Faça com as armas que você tem, com as ferramentas que você tem.